Um estudo da Universidade de Colúmbia, nos Estados Unidos, demonstra que os pacientes sem sintomas da Covid-19 representam dois terços das infecções. Neste caso, foram analisados pacientes de Wuhan, epicentro da epidemia na China. Segundo o infectologista José Poza, em pacientes com sintomas, a transmissão é maior nos primeiros dias de ação do vírus. Está comprovado que uma parte, até importante, das pessoas assintomáticas podem transmitir, mas a gente sabe que das sintomáticas, que é quem a gente consegue identificar, nos primeiros dias de sintoma é o tempo onde a quantidade de vírus é maior. Então, os primeiros dias dos sintomas, em quem é sintomático, é o período com maior transmissibilidade. Se a gente sabe que até pessoas sem sintomas estão transmitindo, com qualquer sintoma suspeito, a orientação é isolamento imediato.